Eu, ela, eu, ela, ela taca a bunda e eu sarro na banguela Vai, eu, ela, eu, ela, ela taca a bunda e eu sarro na banguela Autorizado o movimento, todas as novinhas vai descendo no talento Autorizado o movimento, é na CDP, vai Vem movimentando, vem, vem movimentando, vem Vem, 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 vem Vem movimentando, vem, vem Vem movimentando, vem, vem E aí, meu DJ, solta pra elas, vai Essa daqui vai tocar no seu paredão Quem não sabe lançar, balança sua cabeça, vai Eu, ela, eu, ela, ela taca a bunda e eu sarro na banguela Vai, eu, ela, eu, ela, ela taca a bunda e eu sarro na banguela Autorizado o movimento, todas as novinhas vai descendo no talento Autorizado o movimento, é na CDP que as novinhas tão fazendo Vai, vai Vem movimentando, vem, vem Vem movimentando, vem Vem, vem, vem Vem movimentando, vem Vem movimentando, vem Vem, vem E aí, meu DJ, solta pra elas Vai Meu patrão Dudu Tá mais estourado que mix de fotome E o número de sucesso é 0839-8897-1813 É pra tocar no paredão Uh Vanda um shank Diretamente De Nórnia É pra Bratilândia É O shank tá tocando Um novo aquecimento As mina que é tarada vai descendo no talento O shank tá tocando Um novo aquecimento As mina que é tarada vem com o bumbum mexendo O shank tá tocando Um novo aquecimento As mina que é tarada vai descendo no talento O shank tá tocando Um novo aquecimento As mina que é tarada vai mexendo Vai Atenção meninas solteiras Vamos ver, vai Devagar, 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 devagar E fica de quatro, faz a posição O shank tá mandando, vai descendo até o chão Fica de quatro, faz a posição O shank tá mandando, vai descendo até o chão Fica de quatro, faz a posição O shank tá tocando, vai descendo até o chão Fica de quatro, faz a posição O shank tá tocando, é pra tocar no paredão Vai, vai O shank tá tocando, é pra tocar no paredão O shank tá tocando, é pra tocar no paredão Atenção meninas solteiras Atenção meninas solteiras Aprenda, aprenda, aprenda E fica de quatro, faz a posição E fica de quatro, faz a posição O shank tá tocando, vai descendo até o chão Fica de quatro, faz a posição O shank tá tocando, é pra tocar no paredão Fica de quatro, faz a posição O shank tá tocando, é pra bater no paredão Paredão, coça a pressão Alô paredão, dois irmãos, tamo juntão Paredão mania, história é essa Gol, empato Manda o shank pra tocar no paredão Vai, vai Se é louco é DJ Jonathan Você só manda sucesso cachorro Vai, vai, vai Quer dar então toma Vai descendo no talento Os moleque é brabo E tá envolvido mesmo É, bagulho é doido Eu vou ter que explanar Solta o beat no árabe Deixa elas rebolar Vai, vai Load o shibis Vai, desce, vai, desce, desce Eu seguido, quem tom toma Vai, sobe, vai, sobe, sobe Muito louca de maconha Vai, desce, vai, desce, desce Eu seguido, quem tom toma Vai, sobe, vai, sobe, sobe Muito louca de maconha Os cachorrão do baile é tchá, tchá e já era Os cachorrão do baile é tchá, tchá e já era Os cachorrão do baile é tchá, tchá e já era Os cachorrão do baile é tchá, tchá Quer dar? Então toma, vai descendo no talento Os moleque é brabo e tá envolvido mesmo É, bagulho é doido, eu vou ter que esplanar Solta o beat no árabe e deixa elas rebolar Vai, vai, tá gostoso? Vai, 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 vai Isso é o shake, rapá É pra tocar no paredão Vai, vai Vai, desce, vai, desce, desce Eu segui do quentão, toma Vai, sobe, vai, sobe, sobe Muito louca de maconha Vai, desce, vai, desce, desce Eu segui do quentão, toma Vai, sobe, vai, sobe, sobe Muito louca de maconha Os cachorrão do baile é tchá, tchá E já era Os cachorrão do baile é tchá, tchá E já era Os cachorrão do baile é tchá, tchá E já era Os cachorrão do baile é tchá, tchá Quer dar? Então toma, vai descendo no talento Os moleque é brabo e tá envolvido mesmo É, bagulho é doido, eu vou ter que esplanar Solta o beat no árabe e deixa elas rebolar Segue lá no Instagram, o Sheik Banda Arroba é Belan Silva Oficial, segue lá, vai Meu patrão Dudu É mais carrada que mês de potô Essa morena rouba cena, todo mundo viu Eu já cheguei me apresentando e ela curtiu É que o prazer é todo meu, já que gostou do meu nome Vai ficar mais bonito se tiver seu sobrenome Benza Deus, vem fia, não tô de ousadia Mas rebolando desse jeito é covadia Benza Deus, vem fia, como eu já te dizia Pode chamar minha mãe de sogra todo dia Benza Deus, vem fia, não tô de ousadia Mas rebolando desse jeito é covadia Benza Deus, vem fia, como eu já te dizia Pode chamar minha mãe de sogra todo dia E essa boca que cê tem, cê é louco hein Tô curioso pra saber o gosto que ela tem Só vim me apresentar, e cê vem com esse sorriso Aí foi o bastão de pra eu perder Hoje eu resolvendo adeus, hein fia Não tô de ousadia, mas rebolando desse jeito é covardia Vendo adeus, hein fia, como eu já te dizia Pode chamar minha mãe de sogra todo dia Banda um shank, cê é o shank rapá É pra tocar no paredão O meu sucesso é 8, 8, 9, 7, 18, 13 Essa morena rouba a cena, todo mundo viu Eu já cheguei me apresentando e ela curtiu É que o prazer é todo meu, já que gostou do meu nome Vai ficar mais bonito se tiver seu sobrenome Benzadeus, hein fia, não tô de ousadia Mas rebolando desse jeito é covardia Benzadeus, hein fia, como eu já te dizia Pode chamar minha mãe de sogra todo dia Benzadeus, hein fia, não tô de ousadia Mas rebolando desse jeito é covardia Benzadeus, hein fia, como eu já te dizia Pode chamar minha mãe de sogra todo dia E essa boca que cê tem, cê é louca, hein Tô curioso pra saber o gosto que ela tem Eu só vim me apresentar e cê vem com esse sorriso Aí foi o bastote pra eu perder hoje Eu resolvendo adeus, hein fia, não tô de ousadia Mas rebolando desse jeito é covardia Benzadeus, hein fia, como eu já te dizia Pode chamar minha mãe de sogra todo dia Benzadeus, hein fia Fica, vai, essa morena tá que tá, viu Gostada, vai, tá no chão, velho Com a mãozinha no joelho, sensualiza Ui, ui Cuida na fuga, menino Que hoje a noite é nossa, hein Bom, bonito e barato E tudo bem É necessário essas brigas pra ficarmos bem Maturidade é pra quem quer, não pra quem diz que tem Nossas curtidas já passam de cem Seu direct cheio também Então me fala o nome de alguém Que te perguntou seu nome sem querer tirar sua roupa Que não quis se aproveitar quando estava louca Que ao invés de usar, eu quis te levar pra jantar Só pra conversar, só pra gente ficar E é, você era o tipo de mulher Que todo vagabundo quer Cuidado com quem você anda Cuidado pra não se queimar Vou dar o tempo que cê quer Me liga quando cê quiser Muito louco quando a gente transa Só não me faça esperar Você era o tipo de mulher Que todo vagabundo quer Cuidado com quem você anda Cuidado pra não se queimar Vou dar o tempo que cê quer Me liga quando cê quiser Muito louco quando a gente transa Só não me faça esperar E tudo bem É necessário essas brigas pra ficarmos bem Maturidade é pra quem quer, não pra quem diz que tem Suas curtidas já passam de cem Seu direct cheio também Então me fala o nome de alguém Que te perguntou seu nome sem querer tirar tua roupa Que não quis se aproveitar quando estava louca Que ao invés de usar, eu quis te levar pra jantar Só pra conversar, só pra gente ficar E é, você era o tipo de mulher Que todo vagabundo quer Cuidado com quem você anda Cuidado pra não se queimar Vou dar o tempo que cê quer Me liga quando cê quiser Muito louco quando a gente transa Só não me faça esperar Você era o tipo de mulher Que todo vagabundo quer Cuidado com quem você anda Cuidado pra não se queimar Vou dar o tempo que cê quer Me liga quando cê quiser Muito louco quando a gente transa Só não me faça esperar E sai o shake, rapá Repertório novo Balançou a música.com Coloca em P3 aquele som Repertório novo Bando shake, rapá Pra vocês que me pediram um pouco de putaria Tava sentindo saudade de dançar com ousadia Tava sentindo saudade de dançar com ousadia Acabou todo o problema agora vou mandar pra elas Vai, vai Lou de C.Bias Senta e trava nessa porra descendo de perna aberta As Patrícia e as maloca não tem diferença Senta e trava nessa porra, batendo a bunda no chão Senta e trava nessa porra, batendo a bunda no chão Senta e trava nessa porra, batendo a bunda no chão Senta e trava nessa porra, batendo a bunda no chão Vamos, Scheng! Vai, vai, cuida, cuida Acabou todo o problema, agora vou mandar pra ela Senta e trava nessa porra, descendo de perna aberta As Patrícia e as maloca não tem diferença, não Senta e trava nessa porra, batendo a bunda no chão Senta e trava nessa porra, batendo a bunda no chão Meu parceiro Bruno Pizza Nostra! Tamo junto! A mais toracilis de potão, menino Vanda ou Shank Oi Vanda ou Shank E olha só, tu vem setando Novinha, tu vem setando Novinha, tu vem setando No colo do Silvio Santos Olha só, tu vem setando Novinha, tu vem setando Novinha, tu vem setando No colo do Silvio Santos E vai sentando com carinho Vai sentando com carinho Se sentar bem gostosinho, vai ganhar a vida Vai sentando com carinho Vai sentando com carinho Se sentar bem gostosinho, vai ganhar a vida E vai sentando com carinho Vai sentando com carinho Se sentar bem gostosinho, vai ganhar a vida Vai sentando com carinho, vai sentando com carinho Se sentar bem gostosinho vai ganhar aviãozinho Oi, oi, oi Oi, oi, oi Oi, oi, oi Oi, oi É pra bater no paledão, vai Repertório novo, viu? Isso é o shake O que seria ser? Vai, vai Mas olha só Tu vem sentando novinha Tu vem sentando no colo do Silvio Santos Olha só Tu vem sentando novinha Tu vem sentando no colo do Silvio Santos Oi, senta, oi senta, oi Oi, oi 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 Oi, oi, oi Ooi, oi, oi, oi E vai Cetando com carinho, vai Cetando com carinho Se Cê ta bem gostosinho, vai ganhar viu Vai Cetando com carinho, vai Cetando vai Bem gostosinho vai E vai ganhar E vai sentando com carinho, vai sentando com carinho, vai sentando gostosinho, vai E vai sentando com carinho, vai sentando com carinho, se cê tá bem gostosinho, vai ganhar aviãozinho, bebê Vai, vai Oi, 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 Oi Oi, 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 Oi Oi É Jecti, bebê Tá gostoso? Meu patrão Dudu, 0839-8897-1813, vai. Copia Lombardi, ha, 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 é. Turma da Tibatinha, é o vivo, falando de amor. Que solinho é esse de lendo? Vem assim, ó. Amor, por que você não me atendeu? Já tava mó preocupadão, o seu pivete quase morre do coração. Amor, já fiz o corre pra te ver, juntei a grana da passagem, contando as horas pra gente matar a saudade. Oh, bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim. Oh, bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim. Oh, bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim. Oh, bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de... Antes de você eu era do mundão, gratidão. Minha princesa mudou minha cabeça, só me fez crescer, vou botar fé no que eu vou dizer. Oh, bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim. Oh, bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim. Oh, bebê, gosto mais de você do que de mim. E essa é a turma da espatia, né, Jão? Chama, 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 chama. E alô, por que você não me atendeu? Já tava mó preocupadão, o seu pivete quase morre do coração. Amor, já fiz o corre pra te ver. Juntei a grana da passagem, contando as horas pra gente matar a saudade. Oh, bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim. Oh, bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim. Oh, bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim. Oh, bebê, gosto mais de você do que de mim. Vamo de solo, gileno, arrocha, arrocha. E o contato para show é 779-998-182-45. Ao vivo, ao vivo. E o chapéuzinho faz 14, lobo mau já tá olhando. O chapéuzinho completa 15, lobo mau já tá beijando. O chapéuzinho faz 16, lobo mau já tá amassando. O chapéuzinho faz 17, lobo mau já tá empurrando. O chapéuzinho faz 18, lobo mau já tá empurrando. O chapéuzinho fez 18, lobo mau já tá empurrando. Lepo, lepo, lepo Vai, vai devagar, vai, vai E lepo, 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 lepo E lepo, lepo E lepo, 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 lepo Da cima É pra bater no seu paredão Meu sucesso é 0839-8897-1813 Tudo promoções E chapéuzinho faz 14, lobo mau já tá olhando Chapéuzinho completa 15, lobo mau já tá beijando Chapéuzinho faz 16, lobo mau já tá amassando Chapéuzinho faz 17, lobo mau já tá pegando Chapéuzinho fez 18, lobo mau, o que o senhor vai fazer comigo, lobo mau? E lepo, 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 lepo Lepo, 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 lepo A mãozinha no paredão, vai, vai, vai E lepo, lepo, lepo Ai, ai, vai, contrai Lepo, 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 lepo É só do primeiro, viu? Ai, ai Tá gostoso! Segue lá no Instagram, o Shakebanda Arroba é verlanci o oficial Fica atualizado, vai Bom, bom E aí, mamona, que é o vinho? Estourou, viu? Tchau, tchau!